Perderam alguém querido e ainda ter que esperar e encaminhar o corpo para uma cidade vizinha ao IML para depois enterrá-lo. Esta é a realidade em Divinópolis. Um exemplo foi um bebê de 7 meses esquecido no carro que veio a falecer e foi encaminhado para a formiga. O penúltimo homicídio na cidade, a família também teve que aguardar. Divinópolis possui 3 médicos legistas, sendo que um está de licença maternidade. O ideal seriam 5 profissionais para atender a demanda da cidade e não prejudicar o trabalho da polícia civil. Esse deslocamento, quando nós necessitamos de fazer uma necrópsia, o deslocamento do corpo para a formiga realmente é um transtorno. Existe um concurso público em andamento, porém o resultado deve estar apenas no fim do ano. Mas o problema se arrasta há muito tempo e Divinópolis não pode esperar. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Rodson Cristinamusti, o problema será sanado em breve. Temos um amigo que é médico legista lotado no Estado, que presta serviço, ele está lotado hoje em São Sebastião do Paraíso, que tem o desejo para vir para Divinópolis. Estou agendando uma reunião em Belo Horizonte ao secretário Romulo Ferraz, junto com o deputado Domingos Sávio e o prefeito Vladimir, que nós possamos convencê-lo, o secretário, a transferi-lo, removê-lo para Divinópolis para minimizar a situação de um problema sério que se arrasta há vários anos em Divinópolis e não tem uma solução.